Fala galera, beleza? A Pelou aqui, estamos começando mais esse vídeo e essa nova série também, estamos começando essa série aqui de jogos antigos galera, entendeu? Eu vou estar baixando e jogando aqui jogos antigos, entendeu? E cada episódio vai ser tipo de um jogo, entendeu? Por exemplo, esse episódio vai ser desse jogo. Mas, se eu ver que teve bastante like e bastante pessoas comentou, vocês comentou bastante que querem esse jogo de novo, eu posso trazer a continuação dele, entendeu? Mas, o normal dessa série vai ser eu trazendo cada episódio um jogo antigo diferente, entendeu? Então galera, vamos começar aqui. Bom, deixa eu ver aqui como é que se mexe aqui, porque aí, então aprendi. Tá, então vamos começar aqui. Esse jogo aqui é o Cronotranger, Tringer, não sei como se pronuncia, é Cronotranger. Acho que é assim que se pronuncia, mas beleza. Então, ok, a gente começa aqui para poder escolher, você tem tempo para escolher os itens e a estratégia de batalha. Os inimigos não esperam você estar preparado para a batalha, não esquece daqui, porque nós é muito, muito hard. Então, vamos ver aqui onde, como é que é o C, é o X. Tá, então vamos aqui. Crono, o nome do carinha, né? Deixa eu ver aqui. É, vamos ver aqui. AP. Cadê o E? Meu Deus, AP. Ih, não vai dar, galera. Deixa eu ver aqui. O que que eu vou colocar? Vou colocar apelo, então. Vamos ver se é apelo. Isso, galera. Vamos ver o nosso apelo. Então. Bom, vocês estão vendo que esse jogo é bastante antigo, né? Mas essa série também, talvez eu vou poder, talvez nessa série eu trago também aqueles, é, jogos daqueles, de site, saca? Aqueles, é, eu não sei pronunciar, eu não sei falar o nome direito, é browser, não sei como se fala. Mas é aqueles de, tipo, é, daqueles de site mesmo, online, saca? Aqueles joguinhos online, estilo esses assim, sabe? Mas, mas de boazinho. Ó. X. Acorda, apelo. Ó. Mãe. Levanta do mioco, vamos? Ah, o sino de Lena, soa maravilhosamente. Não, tem que fazer a voz dela, né? Você estava tão excit... Eita, porra, como assim, mano? Deixa eu comer... Vai? Ah, você estava, você estava tão excitado com a feira do milênio, que nem foi, que nem dormiu direito, não foi? Espero que se comporte bem hoje. Eita, eu acho que isso foi uma ameaça. Só acho, hein? Você me ouviu? Levanta! Eita, preula. Até eu fiquei com medo agora. Tá. Então. Ó, já posso controlar ele. Bom, deixa eu ver como é que eu... Ah, eu posso mexer aqui, beleza. Ah, essa musiquinha tá uma beleza, né? Nossa senhora. Se tiver... Ah, tá. Vamos descer aqui, então. Não tem nada pra fazer lá. Tá. Finalmente. Aliás, aquela sua amiga... Ah, você sabe, inventora. Não lembro o nome dela. Nossa. O nome de uma garota, Luca. Pensava que era o nome de... De um moleque, não? Tá, vamos por aqui. Ah, vai Luca mesmo. Vai Luca mesmo, né? Luca, é isso? Não se esqueça que ela convidou para ver o novo invento. É, seu novo invento. Pode ir. Volte antes do jantar. Beleza. Eu sou mudo. Eu acabei de descobrir isso, galera. Então, eu sou mudo. Sim, galera. Esse jogo que eu vou trazer. Esse joguinho assim. Eu não joguei eles nenhuma vez, entendeu? Eu vou trazer eles uma vez. Mas jogando a primeira vez também, entendeu? Ou seja, eu não vou estar entendendo nada do que está acontecendo. Inclusive, eu estou até fuçando aqui. Mas não tenho como fazer nada. Deixa eu ver se tem como mexer aqui. Não tem como mexer nada. Eita, que pausa. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui parece a porta. Bora. Eita, preu. Olha o tamanho que eu sou. Perto, perto das casas. Eu sou um titã. Eu sou um titã. Eu posso pisar nas casas. Vamos ali, porque ele estava até em festa. Nós queremos ir nas festas. Mentira. Não quer nada. Tá. Então, tem que ter alienígena aqui. Vamos ver. Será que deve falar? Bem-vindo à Feira do Milênio. É, ele falou com a gente. Mas nós é sem educação. E não respondeu. Essa é a praça de lena. Diz a lenda que qualquer um que ouvir ou se não tocar fica feliz. Nossa. Que lenda foda, hein, velho. Tá. Não é legal. Não é legal. Vamos ver aqui. Não tem como fazer nada. Vamos ver aqui. E você? Eu ouvi dizer que Luca fez mais uma inversão maluca. Espero que dessa vez não exploda. Ô, louco. Ah, eu não tô afim de falar com todo mundo, não, galera. Não tô afim de falar com todo mundo. Compre e vendo. Ah, que legal. Que legal. Como é que faz pra eu sair? Ah, aprendi. Então, esses barraquinhos aqui é de vender, provavelmente. Então, vamos direto nesse aqui. Quer comprar algo do ferreiro Melchior? Não. Não quero comprar nada. Tô pobre. A Dilma me assalta. Quis dizer que o ferreiro Melchior paga muito bem por raridades. Hum, que legal. Vou saber, então. Na hora que eu tiver alguma coisa aí. O que vocês molequinhos sabem? Há muito tempo atrás, nós ganhamos um terrível batalha contra um feiticeiro. É... Só isso? Tá bom, então. Vamos ver aqui. O que tem mais pra cá? Tem uma escada ali. Eu acho que deve ter como subir pra lá. Aquela moezinha deve ser da banca. Tá bom. Esse aqui não tem como conversar com ela. Esse escarinha dá medo. Esse escarinha dá medo. Qual é desse? Esse tá vindo atrás de mim. Tá vindo? Então, vamos lá. Tá bom. Eu vi no trailer essa bichinha aqui. Eles vão esbarrar. Quer ver? O que eu falei? Ei! Ah não, é a voz dela, né? Tá certo. Foi mal. Erro aí. Ah não, agora que foi a garota, né? Tá certo. Ai, doeu. Desculpa, você está bem? Oh! Meu... Pendante. Que porra é essa, mano? Ah, deve ser estranho aqui, né? Será? Ah, pode pegar. Então é dela. Muito obrigado. Esse pendante tem um valor sentimental pra mim. Hum. Pode me devolver? E se eu dizer não? Tá, vamos dizer assim porque nós é legal. Você mora aqui, não? Eu acho que é nós. Esse aqui quando não aparece o nome, será? Porque vim ver o festival, mas estou me sentindo deslocada. Ah não, é ela mesmo. Eu poderia andar um pouco com você? Claro que sim. Me desculpe, mas não posso. Esse jogo aqui tem uns bagulhos muito loucos, mas eu sou uma pessoa bondosa, então eu vou seguir o que o jogo pede pra seguir. Você é um cavaleiro. Bem. Meu nome é... Hum... É... Marley. Tá bom, vai. Marley é legal. Podia pôr Maria, né? Como é legal que Marley... E o senhor... Apelo. Que nome bonito, prazer em conhecê-lo. Vamos. Sabe nem mentir. Sabe nem mentir. Então onde nós vamos? Onde nós vamos? Aquelas barraquinhas lá. Eu espero que essa música não esteja me atrapalhando. Sério mesmo. Eles ainda não acabaram de montar. Eu tenho muita na voz dela, por quê? Eles não voltaram... Eles ainda não acabaram de montar. Volte daqui a pouco. Odeio feios. Você sabe... Das últimas sofocas? Não. Porque eu não sei mesmo. Não tô te tirando não, cara. Não conte pra ninguém. Ouvi dizer que o rei está preocupado com a... Com as travessuras de sua filha. Tem que ver como ele anda furioso. Tá, então vamos lá. Bom, o bagulho lá não tá pronto. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Ai, quanto isso, né? Deixa eu ver aqui. Será que às vezes eu sair aqui e entrar de novo? Será? Deixa eu ver. Olha lá atrás de mim, ô, louco. Deixa eu ver aqui. Ó, tem como andar os bagulhos e tudo, ó. Então tá. Loja. Isso aqui é o quê? Não mostra o nome. É um lugar sem nome. Ah, tem aqui, ó. Ah, prefeitura. E ali... Casa Luca. Ah, que legal. Peraí, vamos tentar que tá aqui. Ah, ele não tá aqui não. Eu quis dizer que tava aqui. Só uma bagunça, hein? O louco, tio. Eita, porra. Você tem que me dar medo, já, velho. Vamos lá de cá. O que é essa aqui? Lara. Olá, pelo. Luca, foi à praça com seu pai. Tá, ban. Ela está ali mostrando sua nova invenção. Eita, porra. Então vamos lá ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Então vamos lá correndo. Vamos lá voltando, correndo, correndo. Eu preciso de ver essa invenção. Eu preciso de ver, sério. Essa invenção é muito foda. Vamos lá. Calma. Pensei que eu ia entrar na casinha de novo. Não, não entrei. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá chegando, tá chegando. Chegou, tá bom. Agora, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Tamo chegando, tamo chegando. Espera a gente, espera, espera a gente. Tamo chegando, tamo chegando. Ah, mano, não começou ainda. Eles ainda não acabaram de montar. Volte daqui a pouco. Aff. Pera, estamos treinando pra cá. Vamos banhar daqui. Deixa eu ver aqui, esse velhinho, será que ele é dono da lojinha aqui? Não consigo falar com ele. Ah. Estou apenas descansando do almoço. Não me incomode. Ô, louco. Foi mal então, hein, tio? Vai em frente se quiser treinar com o robô de Luca. Se conseguir vencê-lo, ganhará moedas. Tá bom, vamos lá então. Eita, pô, ele tá cantando, né? Eu me chamo gato, sou feio, sou feito de lata, vença minha agora, e ganze 15 pratas. Ô, louco. O cara fez uma rima, velho. Como é que eu faço isso? Gato. Eu não tô entendendo nada. Pera, eu acho que as minhas vidas é aquela lá, e eu tô morrendo. Ah, não, tô não. Tô com 45 de HP, galera. Tô mostrando lá, ó lá. Eu tô usando só o ataque. Bom. Ó, agora eu 10 moedas de experiência. Ah, beleza. Falou. Tá bom, eu quero ir embora. Deixa eu ir embora, não me empreide aqui. Eu fui vencido. Eu fui vencido. E não fui divertido. E não foi divertido, você ganha minhas pratas. Ah, não, isso não foi rimoso. Isso não foi rimoso. Isso não foi rimoso. Ai, 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 deu lag. Tá bom. Então, bora lá, né? Ver se já começou aquela bagaceira lá. Sai da minha frente, tio. Vou, né? Tá mais pra avô. Então, bora lá. Ah, não, não. Começou estranho ainda. Vamos ver o de cá, então. É outro robô também, né? Essa Lucca, então, ela é a mais importante da cidade, né? Aquela que faz tudo. Eita, prela. Esse lugar aqui dá medo. Use botões I, E, L, R. Para dançar. I, L, R. O que acha de beber mais que eu? Aperte o botão A bem rápido. Ai, meu Deus, não. Preparar? Agora. Como assim, cara? Tá bom. Meu Deus. Vou morrer. Estanto beber. Só? Isso é o melhor que pode fazer? Ah, vai. Te catamos. Vale. Você leva... Você leva tudo na esportiva. Não é apelo. Hehe. Tá bom. Essa bichinha deve ser da banquinha também. Tá. Não vai começar aí não, fera. Eu não sei o que tem que fazer aí pra começar, velho. Eu acho que deve ter que fazer alguma coisa. Mas, sinceramente, eu não sei. Porque já era pra ter começado. Tem mais... Ah, não. Não tem como. Vamos ver. Alguma coisa pra cá. E esse trancinho. Tá uma preula. Esse lugar aqui dá medo, mano. Tá, mas não tem nada aqui. Não tem nada. Bom. Eu não sei o que tem que fazer agora, galera. Pra poder... Olha, tem umas espadas aqui no chão. É isso? Não, não dá pra pegar. Tá. Deixa eu subir lá em cima. Ah, mano. Sacanagem, velho. Você tem 15 moedas de prata. Deu trocar 10 moedas de prata por 50G. O que que é 50G? Deixa baixo, deixa eu acho. Deixa baixo. Eu preciso saber o que que é 50G primeiro. Vai que você tá querendo me trollar. Passar a perna aí. Beleza. Ah, galera. Galera, então... Eu não sei o que tem que fazer. Então... É isso aí, galera. Deixa o like. Se o feedback for... Se eu tiver um bom feedback... Bastante comentário de vocês e tal. Eu pedindo pra trazer a continuação. Eu vou trazer a continuação. Então... Deixa aí aquele like. Compartilha pros seus amigos. Porque... Não basta só você tá assistindo pra continuar, entendeu? Tem que tá... Ter mais, né? Quanto mais... Mais eu vou trazer dele. Entendeu? Eu acho que deu pra entender. Quanto mais... Mais eu vou trazer dele. Então... Então é isso. Então compartilha aí. Deixa o like. Comenta aí bastante. Se você quiser esse. Sugira algum jogo antigo pra mim, galera. Sugiram aí muitos. Muitos mesmo. Pode sugerir jogo adoidado. Que seja antigo. E que tenha como jogar no PC. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. E... Tchau. Tchau.